Foi o direito que te encontrou? Você que encontrou o direito? Acho que nasceu comigo. Eu não sei fazer outra coisa, sou apaixonada. Toda vez que eu me desvio um pouco do meu caminho, eu sinto falta, eu de alguma forma busco reencontrar a justiça, a luta por justiça, a representatividade dos direitos e aí das mulheres para a sociedade brasileira. Acho que alguma coisa que nasceu comigo, está dentro de mim e é inseparável, eu vou continuar fazendo isso. Eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu falo que sou a mulher mais feliz do mundo porque eu tenho uma profissão que eu me realizo diariamente. Eu nunca fui trabalhar sem querer trabalhar, sem vontade, desanimada e nunca saí do fórum, da promotoria com vontade de ir embora. Eu ficava dormindo lá até a hora que desce porque é uma coisa que eu me apaixono, que eu me realizo, que eu sinto prazer, enfim, é minha alma isso daí. Você falou que já nasceu com você, você tinha atitudes de defesa já criança? Sim, eu sou sincero. É aí que tá, meus irmãos me chamavam, ah, lá vem a justiceira. E aí eu fiz o projeto hoje em dia, que depois eu conto porque tem muita coisa pra falar aí. Que demais. Sabe que eu tenho uma amiga que ela se formou em Direito, ela não atua na área, ela se formou em outras coisas depois e acabou indo pra outro caminho. Mas ela fala assim, se eu pudesse eu dava o meu diploma pra você, Cris, porque eu vejo as coisas, às vezes nem tem a ver comigo. Eu já contei algumas histórias aqui no Vênus de aeroporto, de eu ver a pessoa enrascada com alguma coisa, eu ia ajudar porque eu conheço a Lady em alguma coisa, sabe assim? Sim, então eu me identifico muito com essa parte, mas eu acho que eu, profissionalmente, acho que eu não iria me encontrar. Eu acho que todo mundo tem o Direito dentro de si. Isso é uma coisa que eu vejo, é que as pessoas desenvolvem isso de formas diferentes, ou como profissão, ou como também um comportamento, uma personalidade. Acho que você transcender aquilo que você luta pra si, lutar por outras pessoas, ajudar outras pessoas, é algo que é inerente à pessoa humana, principalmente às mulheres, porque a gente também tem esse dom de dar à luz, é transcender a nossa energia, a nossa vida pra uma outra pessoa. Perguntar uma coisa pra você, por dúvida mesmo, porque é um debate que já tive com outros amigos, e aí como você é da área, você é a favor, ou já pensou sobre ensinar um pouco da legislação em escolas, por exemplo, pra crianças, pra já dar legislação da violência? Tudo, direito do consumidor, ou qualquer coisa assim. Já fiz vários projetos, já estive em várias escolas, mas eu fiz um viés mais voltado, de fato, pra questão dos direitos das mulheres, e também do que é o Ministério Público, e faz uma promotora de justiça, um promotor de justiça, que faz um juiz meio ligado à função do Poder Judiciário do Sistema de Justiça, e também essa questão dos direitos das mulheres. Aí dá pra você fazer uma abordagem geral de todos os temas e passar um pouco sobre isso. Eu lembro que eu fui promotora em Itabuão da Serra por quatro anos. Itabuão da Serra é uma cidade, um município muito carente, com alto índice de violência, e eu percebia isso nos processos que eu recebi. E eu falei, não, preciso me aproximar das escolas. Aí eu fiz uma reunião com a Secretaria Regional Estadual pra permitir que eu pudesse dar palestras nas escolas, e aí foi um trabalho maravilhoso. Eu fiz a capacitação desses professores que eram coordenadores, além de ir nas escolas falar com os alunos. Isso é algo que é muito importante, tem um impacto extremamente positivo. Por quê, Cris? Toda vez que eu ia numa escola falar sobre violência contra a mulher, eu saía pelo menos com uma denúncia de estupro, de violência doméstica em casa. Então, de alguma forma, eu podia acolher aquela criança e talvez salvar aquela família da violência. Com uma atuação sócio-assistencial, um apoio psicológico, e também com a ação da justiça, que isso é algo que, como é inerente à minha pessoa, e é o que eu amo fazer e o que eu sei fazer, também fazer justiça naquele caso. Mas quem sabe você estava salvando uma criança. Não teve uma palestra que eu não saí de lá com uma denúncia, um pedido de ajuda, uma cartinha, com uma identificação de que eu também quero ser uma pessoa que estuda o trabalho e tem uma profissão, que isso é muito importante, para ressignificar, muitas vezes, as meninas que não têm oportunidade de estudo e não têm uma visão de futuro, porque elas estão acostumadas, infelizmente, inseridas num contexto social ruim, de periferia, de tráfico de drogas. Então, isso é uma transformação social e você tem que fazer. Então, isso é muito importante. Eu criei o projeto Educa Ação, que é a ação de educar, e o projeto Maria da Penha nas escolas, que esse daí é um projeto mais institucional que todo o Ministério Público por todo o Brasil faz.